Atenção, atenção! O gerente enlouqueceu! A partir de agora, todos os preços do nosso mercado pão de sal caíram! É isso mesmo que você ouviu! Caíram de preços! Limpeiros caíram! Produtos de limpeza caíram! Refrigerantes caíram! Calças! Opa! Tudo está pela metade do preço! E atenção, os 150 primeiros clientes a chegarem na loja terão a chance de concorrer a um carro! Não se esqueça de pegar a sua ficha na entrada! Mercados, pão de sal! É melhor correr do que perder! Mano, a gente pode ganhar um carro, meu! Se eu ia falar isso agora, quer ir na entrada?